Três. Dove. Peraí, faz bueno, é que é todo e tudo é pouco. Vê lá. Ah, ah, ah. Essa era aquela... Olá, meninas. Olá. Olá, meninas. Bem-vindas a um novo vídeo. Hoje trago mais uma colaboração, desta vez a Inês Ribeiro. A Inês Ribeiro. Porque a Inês Ribeiro estava ocupada. Vamos passar à próxima fase que é apresentar o desafio de hoje. Que eu quero ganhar, eu tenho que ganhar. E então o nosso desafio chama-se Uma Palavra Uma Música. A Bárbara Corbi, do canal Corbíssimas, está aqui nos bastidores. Está aqui nos bastidores. E ela escreveu uma nota de palavras que nós não fazemos ideia o que é que seja. Vai baralhar os papéis e nós vamos tirar, à sorte, eu vou tirar os dela e ela vai tirar os dela. Exatamente. E a palavra que nos calhar nós vamos ter que ter uns segundos para cantar uma música que tenha essa palavra. Seja a palavra em português, seja em inglês. A palavra está em português, mas se nós cantarmos com a palavra em inglês também conta. Temos a pressão, não é? E de repente não nos vamos conseguir lembrar de nada, mas eu vou conseguir ver. Espero que esta minha confiança não me atraiçou. Parou, parou, parou o vídeo. Pessoal, digam aí nos comentários quem é que acha que vai ganhar. Sou eu, um bruxo, olhaste a confiança. Confiaçuda. Estou já em casa. Isto é o meu canal, portanto, deixa-me ganhar. Opa, ninguém ganhou ainda. Ai, não, me tira. Ai, meu Deus, estou com medo. Então, a tua primeira palavra, Lena? Lena, Lena. Pesadelo. O que é o que eu disse? Nightmare! Eu disse Nightmare, David, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Olha, olha a minha cultura. Nightmare. É que eu não vou para pesadelo, eu vou para Nightmare. A tua palavrinha é... É... Oh, opa, amor. Eu já sabia que era isso. Amor, I love you. Amor, I love you. A palavrinha é para a Lenona. Vamos lá. Ela já está a inventar o nome para mim, Bárbora. Agora já vai ficar Lenona. Lenona. Pode morrer. Pode, já está. Mas está aqui, tranquilo. Põe-me cá, tira-o cá. Fanda comigo. A hora que eu quiser. E a que doçura da mulher. E o cedo põe à noite. E às vezes à tardinha. Escova-te-la para o dolo a ver na garagem na cozinha. Acabou. Então a palavra de inglês é... Coisa. Ai, eu sei. Amizinha, sei. Não é. Eu acho que eu já sei qual foi a música em que a Bárbora pensou a escrever isto. Coisa. Não posso entender. Thing. Thing. Ai, meu Deus. É tão fácil. Coisa. Espera, espera, está a stop. Passou o tempo. Passou o tempo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Perdeu, perdeu. É isso. É muita pressão. É muita pressão. Agora é pressão. Sinal. É o sinal. Pode ser isto, não? Eu sei. Tem que haver qualquer coisa. Tipo, dá-me um sinal. Agora não me lembro. Não sei. Diz uma. Que música é pensar que vai a Bárbora? Sinal de passado. Provavelmente o que é. Eu não posso entender o que vai ser. Milionário. I wanna be a billionaire. So freaking bad. I will love the things I ever have. I wanna be on the cover of Rob's magazine. Smiling next to Oprah and the queen. Ah, esta é gira. Coração. Vocês mexeram nos anos 90? Eu te conheci. Com certeza absoluta. É. Ela é o bichão-sico cantar. Meu Deus. Meu Deus. Que loucura dos excessos. Lembraste? Eu sou aquela que tu queres. E mais ninguém. Mais ninguém. Amor. É só quereres. Porque eu só quero bem. Só quero bem. Uma fotografia, não é? Há quadras. Liberdade. Liberdade para dentro da cabeça. Não pode. Nós somos muita gente. Agora és tu. Já sei coisa. Se tem alguma coisa que eu não admito é gritar comigo. Ela sabe. Agora já não conta. Vem aqui que agora toma flor. Flor? Eu também sei. Uma flor. Uma pequena flor. Agora para ti. E a última agora vai ficar de cima. Não tem nada nesta. Não tem nada nesta. Festa. Tá. Estão lá? Vem cá. Bárbara. Eu te gostei. Bárbara. Bom, estou a jogar em casa e mesmo assim a Inês ganhou. Não há respeito, gente. Não se esqueçam de ir ver um vídeo que eu também tenho com a Inês. Temos no canal dela um vídeo em conjunto que é um desafio dos emojis em que temos de estar a fazer a cara de emoji para outra pessoa descobrir. Mas sei que é melhor lá, não é? Vem a melhor lá. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham divertido tanto a ver como nós divertimos a gravar. Um grande beijinho para todas. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal. Subscrever também o canal da Inês que eu posto. Vocês vão adorar. Um grande beijinho para todos e tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.